Às 23 horas e 40 minutos deste domingo, no bairro Grale Azul, a equipe da Rotam foi atender uma ocorrência, a princípio com envolvimento com armas de fogo. No momento da chegada, a equipe encontrou o indivíduo dispensando um objeto pela janela dos fundos, contendo uma certa quantia de cocaína. A gente foi acionado via copom para dar atendimento a uma situação de violência doméstica, sendo que na chegada do local a gente constatou que estava tudo tranquilo, a luz da residência apagada, como é comum, a gente bateu na parte da residência para ver se estava tudo tranquilo mesmo, se passava de um trote, se estava tendo uma situação mesmo de lesão corporal. A gente foi recebido por uma senhora, a senhora falou que estava tudo tranquilo na residência, porém, quando a gente estava em contato com ela, a gente ouviu barulhos na parte dos fundos, sendo que o integrante da equipe foi até a parte dos fundos lá, localizou um indivíduo tentando se evadir. Quando ele visualizou o integrante da equipe, ele jogou um objeto pela janela e retornou para o interior, sendo abordado por nós. Foi constatado que o mesmo estava com tornozeleira eletrônica, era monitorado. Foi perguntado para ele qual é o crime que ele tinha cometido para estar com tornozeleira. O mesmo informou que teria passagem por tráfico de entorpecentes e que havia quatro meses que estava em liberdade. Diante dos fatos, foi solicitado para a moradora autorização para a busca do miliciliar, para ver se tinha algum ilícito. Ela, de pronto, atendeu a equipe, falando que não concordava com o milicícito na sua residência. Nas buscas no quarto do indivíduo, a gente localizou um balanço de precisão, localizou uma bucha de cocaína, aproximadamente R$ 1.474,00. E na parte dos fundos, lá onde ele lançou o objeto, foi localizado ainda um invólucro com aproximadamente 30 gramas de cocaína. Diante dos fatos, foi encaminhado, foi dado a volta de prisão, e encaminhado para a 5ª SDP, para medidas cabíveis. Obrigado. Obrigado.